TELTONIC TELTONIC WINE Lindo rótulo, hein? TELTONIC WINE COMPANY Isso é da onde? Berg's Pizza Isso aqui é um presente que me deram Como a mala realmente vale tudo Tá certo, é isso aí Claro que vale tudo Eu tava saindo do meu apartamento em Nova York pra vir pra cá A última hora limpei tudo que tinha lá e botei na mala Fez muito bem Foi isso que eu fiz Isso que vim do Oregon É mesmo, né? Cheahala Mountains Tá Que está a mais ou menos 20 milhas do Pacífico Tá Uma região bem fria É um Pirnoir Feito por umas naturebas meio... Que legal, boa experiência É, muito interessante essa Hum, que legal E você vê, um vinho americano O rodro é lindo Um vinho americano com volume de álcool de 10,5 Olha que raridade É, é raridade, eu achei interessante Ah, isso é um prazer Muito curioso pra provar Experimentar Que legal Eu acho que cabia bem Claro que cabia Eu acho que cabia bem É, né? Que legal É... Bom... Obrigado.